Fala pessoal do canal, estou aqui para fazer mais uma videoaula, hoje com um aplicativo mas é para personalizar os seus ícones do Android, ok? Eu vou estar aqui baixando esse cor holograma tema O que faz o cor holograma tema? Ele deixa os seus ícones como se fossem hologramas É pequenininho, tem 1,63 MB e o sistema é bem interessante, vai ficar bem legal os seus ícones a partir de agora Vamos abrir e vamos descarregar os hologramas, ok? Vamos ver como ele fica Vamos ver como é que fica, se fica interessante Estou baixando junto com vocês, já para saber como eles vão ficar, ok? Galerinha Está descarregando, ok? Os temas Os efeitos de transição Olha lá como eles vão ficar Você pode otimizar ele Você acaba baixando ele primeiro, depois de cima e launch 3D rápido tema, ok? Vamos ver como é que ele está ficando Vamos baixar aqui só para o holograma Ele está acabando de baixar realmente aquele segundo launch Ok? Mais 7 segundos E já teremos Já uma ideia de como ficará Os ícones Vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que ele fica Personalização Vamos ver como é que ele está instalando Está instalando Abrir Vamos iniciar E ele está baixando os ícones na tela, ok? Olha como ficou Está vendo? Estão otimizando todos, ó Agora a minha tela, vou abaixar para vocês poderem ter uma ideia Vou voltar Para ver Olha aí como ficou Os meus ícones Todos personalizados Legal, né? Noronha Olha lá Agenda O desenho do Pokémon Muito legal, né? Muito legal, né pessoal? Olha aí Média Google Chrome Os promovidos Todos eles Aqui, ó Aqui você pode instalar outros Mas vamos ver Olha aí Todos eles Ficaram Em hologramas Espero que tenham gostado Caso você não tenha gostado Do aplicativo esse de holograma Você vai achar nessa área Configurar Vai em configurações do sistema Normal, pessoal A gente vai aqui em aplicativos E vamos achar aqui eles E desinstalar Ok? Cadê ele? Holograma Colors Vamos desinstalar Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa Que ele pediu Para que fosse instalado Enquanto nada Nada Vamos mais aqui Ok Seu celular Vai Temos também Esse semi-launch Ok? Faz Olha lá Tá só Esse semi-launch Agora Caso vocês queiram Desinstalar também É só te achar O semi-launch Lá E Desinstalar O semi-launch E fica com essa cara Né? Tiramos o grão de holograma E tem esse semi-launch Que também É um outro aplicativo Que foi instalado Junto Ok? Ele Separa os ícones Dessa forma Então é isso, pessoal Um abraço Só em configurações Desinstalar o semi-launch Ok? Um abraço E até a próxima Video-aula Tchau Obrigado.